Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays, bem editado de qualidades, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Ad, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo no canal como vocês estão. Hoje nós iremos falar de joguinhos grátis, é, faz algumas semanas que a gente não traz vídeo aqui de jogos grátis, mas tem semanas que tem uns jogos muito xoxo, aí eu prefiro nem trazer, a semana tá bem melhor, né, então por isso que eu trouxe. Então, né, a gente vai falar dos joguinhos de graça aí, sexta-feira é maravilhosa, capítulo bom de One Piece, né, e jogos grátis, obviamente, é sempre bom demais. Então, se você quiser participar aí, né, pra poder concorrer a um praxãozinho com o Xbox Series X, aí é a sua escolha, acessa o meu link na descrição, leia ali pra você saber participar certinho, tá? Puxa o seu boquinho, então, saia daqui do nosso lado e vem comigo pros jogos grátis da semana que tá massa. Vamos começar aí, né, no PC com alguns joguinhos interessantes que nós temos, tá? Temos jogos aí de graça pra sempre, temos jogos aí, né, pra um fim de semana gratuito e dá pra aproveitar bastante. Vamos começar então com o Far Cry 3, a Ubisoft está aí dando maneiríssimos 0800 pra você, Far Cry 3. Ainda, né, vai ter 6 Far Cry, o 3 é o melhor, vai ter 10 Far Cry, provavelmente o 3 vai ser melhor. O 3 é o melhor Far Cry, muito bom, né, tem um dos melhores vilões do jogo, um dos caras mais loucos. E Far Cry, jogo de mundo aberto, muita coisa pra tu fazer, desde quest principal, side quest, explorar o mundo. É um jogo que até hoje não é muito velho, assim, graficamente também, né, dá pra se divertir bastante, umas boas horas de gameplay e é um excelente Far Cry. Inclusive, pra quem nunca jogou Far Cry, pode começar jogando o 3 de boa, velho, que vai ser uma boa entrada e uma boa experiência que você vai ter com essa franquia, né? Eu vou deixar os links aí apenas pro PC, tá? Na descrição aí de todas as coisas que eu vou falando aqui nos comentários fixados, eu deixo, tá? E aí vocês podem ir lá pegar o joguinho, né? Basta você logar com sua conta da Ubisoft e o Play lá e pegar, é tranquilinho. Outro jogo aí que está gratuito aí é o Vampire Masquerade Blood Hunt, né? O jogo que se passa aí de Vampire The Masquerade, só que esse aqui é uma versão meio Battle Royale. Ele tá com acesso antecipado aí aberto pra todo mundo, né? Gratuito pra você jogar. Tem uns amigos meus que estão jogando, eu tô pra jogar esse final de semana, ainda não tive a oportunidade de jogar. Mas meus amigos até que estão se divertindo com o joguinho, tá? E esse é um jogo aqui de clãs de vampiros, como você tem no Vampire The Masquerade, né? Então você vai ter personagens ali com habilidade diferente, ataques de vampiros ali. É bem louco, pelo que eu vi, eu vi uma gameplayzinha dele, parece ser bem interessante. Pra quem curte uma temática aí de vampiros pode ser interessante. E um pouco diferente dos padrões de Battle Royale, né? Que tendem a ser um pouco mais, entre aspas, sérios. Aqui a gente tem uma parada mais ficção e eu acho que pode ser interessante aí pra algumas pessoas, né? Pra outros pode ser só mais um Battle Royale. Em sequência vamos aí pros jogos. Um jogo que tá com fim de semana gratuito. Tem mais outros dois que nós vamos falar aí nos consoles mais pra frente. Então assiste o vídeo aí até o final. Mas no PC aí nós temos o Fórmula 1 2021 gratuito durante esse fim de semana. Você vai poder jogar, aproveitar o jogo. O jogo tem ali o modo carreira também, né? Além da corrida você pode criar seu piloto, patrocínio. Montar uma carreira de jogador pra quem curte jogos de corrida, né? Principalmente Fórmula 1. Isso aqui pode ser um ótimo teste aí se você quer realmente pegar o jogo ou não. Ou simplesmente testar por testar, que você nunca jogou. Ele vai ficar gratuito aí pra você jogar tranquilão. Dá pra jogar bastante tempinho ainda durante esse fim de semana se você tiver tempo. Dá pra ir feliz na alegria de viver, como vocês bem sabem. E na Epic Games, né? Nós temos aí o que eu falei. Um dos melhores jogos estilo Souls, como vocês viram no título. Está gratuito, que é Nioh. Nioh é um jogo muito bom, tá? Dependendo do PC, ele vai até rodar. Porque ele não é um jogo mega pesado, tá? Óbvio que dependendo, né? Também tem que conseguir na agüenta. Mas, em geral, ele não é um jogo muito pesado. Ele não é tão novo assim, né? Mas, é um excelente jogo estilo Souls, tá? Esse aqui é fenomenal. Enquanto ele bebe um tanto da fonte de Souls, ele tem bastante elementos aí que são únicos dele. A forma como ele lidar com os drops é totalmente diferente de Dark Souls. A forma como você lidar com as missões são totalmente diferentes de Dark Souls, né? Que não é um mapa totalmente aberto ali, vai dividido por missões, né? Você faz missões em cada mapa. E esses mapas têm toda uma área muito bem feita também, com ótimo level design. Um jogo bem difícil, obviamente. Aqui você tem que controlar a barra de estamina muito mais complicada do que Dark Souls em alguns aspectos. Você tem as posturas que são bem diferentes de Dark Souls. A postura ali mais baixa e mais rápida para algum tipo de inimigo. A postura mais equilibrada. E a postura de ataque mais forte, porém mais lenta. Uma boa variedade de tipos de armas aí. Boa variedade de inimigos. Chefes interessantes. Esse jogo é um dos melhores estilosos. É um joguinho bem completo, cara. Conheço muita gente até que prefere ele que Dark Souls, tá? Conheço. Então, é um jogo muito bom. A galera curte bastante. A galera que jogou tem oportunidade de jogar. Realmente, considera ele um jogaço. E eu fiquei muito alegre ver ele na Epic Games aí. Então, vale a pena para você testar. Às vezes, para ver se você vai curtir também. Tem gente que pode não curtir. Mas, em geral, se você curte esse gênero, talvez esse jogo vai ser muito bom para você. E mesmo se você não tem, né? Eu sempre falo, quando tem esses jogos muito grandes na Epic. Mesmo que você não tenha um PC muito bom e tal. Cara, crie uma conta lá e pega. Você pode pegar. Só clicar e adicionar na sua conta. Você não precisa baixar launchers nem nada. Isso é interessante. No futuro, você não sabe. Vai que você quer jogar no futuro. Você tem um PC melhorzinho. Ou você tem um PC ok no futuro. Esse jogo já vai ser level para um PC ok no futuro. Você não sabe. E é bom manter esses joguinhos na biblioteca. Então, esse aqui é um dos melhores jogos aí da semana, cara. Esse aqui é gratuito para sempre, né? Na Epic Games. Você já sabe como é muito bem. E vai até dia 16. Então, vocês têm aí uma semana ainda para pegar o jogo que ele acabou de entrar. E pegando, ele fica para sempre na nossa biblioteca. Nice demais. E aí, junto com o Nioh, nós temos o jogo Shelter Red. Ele também está de graça aí durante essa semana. Esse jogo é um tanto mais simples. É um jogo de sobrevivência e gerenciamento, tá? Então, você basicamente tem que proteger a sua família, né? Que está tendo um apocalipse global lá. Então, você encontra um abrigo. E você precisa proteger a sua família em relação a esse abrigo. Então, esse abrigo abandonado que você encontra, né? Você precisa gerenciar, tipo, fome, sede, medo, essas coisas. Você precisa sair para poder tentar, né? Coletar mais recursos para o seu local de refúgio onde você está. Então, para quem curte jogos de gerenciamento, de sobrevivência, esse jogo é bem interessante. Ele tem um gráfico pixelado bem simplesinho aí, mas tem o seu charme. É um jogo que pode ser bem interessante para a galera que curte esses gerenciamentos aí maroto. Beleuza, vamos aqui então para os consoles agora, tá? Primeira comemoração. Eu acho que é um campeonato de futebol americano que está acontecendo. Sei lá, eu sou muito, tipo, lesado para esse tipo de coisa. Não faço ideia. Enfim, o Made in the NFL, né? Que é um jogo de futebol americano. Está gratuito aí. Porém, pelo que eu vi aqui, né? Eu só consegui testar também no PS5. Parece que é só PS5. Se você tem o PS4 e quer testar, tenta ver aí. Ele está com o nome de Trial, né? Avaliação gratuita. Mas é o jogo ali aberto para você jogar durante esse fim de semana de forma grátis, tá? Eu acredito que é só PlayStation 5 que está tendo a oportunidade de testar ele gratuito. Mas, vem aí para ver, testem e avisem aí nos comentários para outra galera. Eu sei que é um jogo bem de nicho, que pouca gente acha que se interessa. Mas eu estou falando aqui de qualquer forma, né? Porque é um jogo de futebol americano e tem gente que gosta. E também, esse aqui é um daqueles que estão no PC também, no fim de semana gratuito. Pela Steam mesmo, você consegue jogar. Então, esse aqui, além dos consoles, também está para o PC. E, indo por último aqui, nós temos ele novamente. Pois é, ele já apareceu umas 500 vezes aqui. Rainbow Sixies. Eu acho que os caras... Por que não deixa louco o jogo de graça? 50 finais de semana gratuito por dia, velho. Pois é, que isso dá, né? Pois é. Então, o jogo, novamente, está gratuito para ser testado durante o fim de semana, né? Todas as plataformas, PC, PS4, Xbox, Series S também, PS4. A família toda, mané. Joga o Rainbow Sixies se você quiser jogar. Sei lá, eu acho que todo mundo que queria testar, já testou, né? Mas, enfim. Ele apareceu no evento da Sony aí. Aí, aproveitaram e colocaram ele no fim de semana gratuito. Então, junto com o Farquay 3. Farquay 3 realmente está sendo dado de graça, né? O Rainbow Sixies está no fim de semana gratuito para você testar o joguinho aí. Tá? Vai chegar conteúdo novo. Eu acho que eles querem tentar ver se a galera compra, né? Enfim. E, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.